Olá pessoal, estamos aqui pela MM Mapas e Memorização, tema de hoje, Direito Administrativo STF. Vamos falar do informativo 950 e 951. Vamos ao julgado destes informativos? Primeiro julgado, pessoal, o tema envolvendo remuneração do servidor. O que o STF disse? Olha só, é possível o pagamento de terço de férias e décimo terceiro, caso previsto, caso previsto em lei municipal. O que o STF quis dizer? Que não vai afrontar o regime de pagamento em subsídio, em formato de subsídio, lá previsto no 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. Embora diga que é parcela única, não afronta o pagamento de décimo terceiro e um terço de férias, desde que previsto, caso previsto em lei municipal. Ok? Próximo julgado, pessoal, próximo julgado. Irregularidades. O que o STF falou aqui nesse julgado? Olha, irregularidades do Estado Membro em convênio federal. Então, irregularidades do Estado Membro em convênio federal. A União só vai poder inscrever esse ente federativo, seja no CIAF, no CADIN ou no CALC. Olha só, só vai poder inscrever após o término, após o término da prestação de contas especial. Está observado a defesa e o contraditório. Então, se ocorrer alguma irregularidade por parte do Estado Membro em um convênio com a União, a inscrição em algum cadastro negativo ali, somente após observado ali um procedimento tomada de contas especial, uma tomada de contas especial, observando o contraditório e ampla defesa. Ok? Bom, julgados relevantes foram esses. Direito administrativo, informativo 950 e 951. Se você gostou, compartilha nosso vídeo.